Tem alguém aí que cria galinha? Tem alguém que gosta de comer galinha? Me conte como, galinha molho pardo, galinha frita, assada, cozida Vamos pegar galinha Galinha, galinha Galinha, galinha Galinha, galinha Quero vir, quero vir, quero vir Olha no quintal da minha casa Tinha um galinheiro cheio de galinha Mas somente uma delas que fugiam Que amava pelas ruas O super pecado abençoe Numa grande correria Tu enxerga, olha na galinha Então me dava Galinha, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Galinha, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Galinha era o cheiro de galinha, mas somente uma delas que fugiam Que andava a criança, o irmão pensou supor No sol, em cima e no âmbito de correria Do engenharia velha, minha galera, e não gritava Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Tá, 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 tá Galinha, bora, Davi! Mas a galinha tá doidinha pra botar o vinho E tá chocada pra nascer, vario, sentiu Eu peguei essa galinha que ela fugiu Sucesso! Sai, 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 faço Governo é o chapeuzinho branco Guardar, achar a bió, achar a bió! Vai! Qual? Agora eu quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir!